E as esporas, as malditas esporas, nem nada. Obrigado pela postura em que estava, ele olhava para o buraco que tinha engolido a Maria Altina, sobre a água barrenta, escura. Nadavam folhas secas, capins pisoteados, gravetos, e no meio deles, limpa e fresca, boiava a rosa que se soltara dos cabelos da cobiçada no momento em que ela entrava pela morte adentro, dentro do lodassal. E o tempo foi passando, atranquito, sem pressa nem vagar. Você lembra-se? Como eu disse, havia ficado em casa, além das brancas, a tia Mina, a mãe Tanásia, que, quando sentiu a desgraceira, ganhou no paiol, escondendo-se, e daí pôde bombear alguma coisa. Quando viu as criaturas montarem e tocarem como caça e caçador, a mãe Tanásia saiu da toca e voltou à cozinha, dando com a nhã-nhã, morta. E logo viu que a sinhazinha fugira, e pensou em ir ao Chico Triste avisar o Mariano. O mais perto era ir pelos olhos d'água, acima do manantial. Desceu o caminho, costeou pelas pedras, e, quando dobrava a estradinha, frenteou com o chicão. A mãe Tanásia ficou estatelada, e daí o pedaço em que olhou só, sem pensar nada, foi que a coitada falou. E esse, o moço, que é que isso não se fez? E o desalmado gritou-lhe, Vai, bruaca velha, vai contar! Ahá, Deus perdoe! E foi andando, estradinha fora, lomba acima, apurando o passo, um pouco renga. Nesse meio tempo, também chegavam a casa os camperos. Era hora de comer. Repararam que só estava amarrado um cavalo. A casa aberta, silenciosa. Um espiou pela janela da cozinha, e gritou pelos outros, benzendo-se.